Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Pra você guardei O amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei O amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios Do convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei bem bem você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o gelo vai queimar Pra você guardar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiro e arma cor Que o arco-íris risca ao levitar Aqui estou na difícil solução De levar a você Uma mensagem que possa ser Como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a responsa Eu não deixei de achar graça Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente Eu não deixei de achar graça Eu não deixei de achar graça Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembra-lo que nunca se esqueceu Fácil perceber que o seu amor é meu Difícil não lembra-lo que nunca se esqueceu É fácil perceber que o meu amor é seu Eu e eu e prova-l아� ветro Eu e vei um céreiro Eu e vei um céreiro Eu e vei um céreiro E a noite é o que o Senhor Oh, 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 oh Hello, welcome home Hello, welcome home Hello, welcome home Hello, welcome home